Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula 14 do módulo 7, funções. E agora eu vou fazer o que eu havia prometido na aula passada. Eu vou criar uma função que vai retornar múltiplos valores. Então a ideia aqui pessoal é que eu vou criar uma função soma produto. Ela retorna tanto a soma de dois valores quanto o produto de dois valores. E aí, olha só que interessante que eu posso fazer pessoal. Eu vou criar aqui essa função. Aqui faltou a elitização. Então, por exemplo, o c vai ser a soma de a com b. E o valor d vai ser a vezes b. Pronto. Olha que legal. Bacana, hein? Então aqui eu vou ter a nossa função. Vamos fazer só um teste para ver se ela dá certo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui soma prod. 3, 4. Aqui eu vou retornar dois valores mesmo. C e D. Tá? Print. C. Print. D. Tá? Então vou dar um zoom menos só para a gente ver como é que ficou a nossa função. Tá aqui a nossa função. A ideia aqui então, pessoal, é muito simples, na verdade, para você retornar múltiplos valores. Você pega aqui. Você poderia usar o truque de uma lista também. Retornar uma lista e dentro dessa lista você tem múltiplos valores. Ao invés de ficar explicitamente colocando cada valor. A vantagem dessa abordagem aqui é que você pode, enfim, manipular cada elemento. Mas a lista também poderia. É só saber em que posição que está cada elemento. Então aqui, veja. Aqui a soma de 3 mais 4 é 7. O produto é 12. E aí eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Será? Será? Não sei. Que existe um par... Quais são os pares para os quais a soma é igual ao produto? Os dígitos de 1 até 9? Considerando que aqui pode ir de 1 até 9 e aqui de 1 até 9. Quais são os pares x e y para os quais a soma dos seus valores é igual ao produto desses valores? Então para isso eu vou precisar de uma outra função. Eu fiz essa funçãozinha aqui. Agora eu vou fazer uma outra função, pessoal. Que é a verif par. Que faz essa verificação. Está certo? Então a ideia aqui, na verdade, é a seguinte. Eu vou fazer valores de 1 até 9. E esse n é justamente o limite. Ah, vou até 9. De 1 até 9. Ou de 1 até 10. Enfim. Poderia... Repara que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for em range. Então esse primeiro for aqui, pessoal. É a primeira vez que a gente vai fazer dois for, tá? É o primeiro for para o primeiro elemento aqui. Para o primeiro elemento do par. E o segundo for, o for em j, é para você percorrer também, ou testar todas as combinações com o segundo elemento do seu par. Aqui, tá? Deixa eu fazer aqui. Legal. E agora eu vou ter cd igual a soma, prod, ij, if, c é igual a d. Então aí o que que eu faço, ó. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pensar da seguinte forma aqui, ó. Eu vou pensar assim, ó. É print. Passou. E vou imprimir quais são os valores para os quais eu sei. Então eu imprimo o primeiro valor, inteiro. Segundo valor, inteiro. Fechei o parênteses, para ficar uma formatação bonitinha. Format. Vou imprimir os valores i, j, tá? Aí aqui, eu vou botar também uma explicaçãozinha, para ficar bonitinho, tá? Enfim, um adorno para ficar algo bonito, né? Poderia ser mais rebuscado, sofisticado. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Lembrando aí que esse código vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então se você está ficando apavorado, porque tem um monte de coisa para digitar, não se apavore. Aliás, não precisa se apavorar de forma nenhuma. Não vale a pena se apavorar, né? Aqui eu poderia, inclusive, pessoal, trocar aqui, ó. Fazer assim, para ficar ainda mais sofisticado, mais bonito. E aqui faltou o format. CD, tá? Porque aqui, no caso, são os... Enfim. Aqui, se você quiser, tanto faz. O CD é o resultado. E o IJ... IJ, agora sim. Então aqui vai ser... É 2... 3... Porque aqui o resultado é o CD. E esses caras aqui são 0101, porque são o IJ. Você vai entender isso aqui agora, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou botar N até 9. Verify par de N. Então a ideia desse código aqui, pessoal, embora tenha ficado mais sofisticado... E se vocês quiserem, comentem aí no vídeo, curtam. Aí, de repente, eu posso fazer um vídeo extra para explicar aqui, tá? Essa segunda parte do programa. Então veja que interessante. Aqui ele fez a verificação dos dígitos de 1 até 9. Quais são os pares que atendem essa propriedade? A soma dos dígitos é igual ao produto dos dígitos. E ele encontrou que valores que satisfazem, né? Então ele encontrou que o par dos 2 satisfaz. Porque a soma deles, o IJ2, né? E aqui, tanto a soma quanto o produto, vão fornecer o mesmo resultado. Então de 1 até 9 são esses os valores. Claro que como você tem uma máquina a seu favor, a seu... Você pode fazer verificações até 100, por exemplo. De 1 até 100, ó. Vamos ver se vai achar. E quanto maior for o tamanho do negócio, né? Mais tempo vai demorar. Deixa eu botar 1.000 agora, né? Essa é a vantagem de ter um computador, pessoal. Que ele faz um monte de contareba para você. E você... Não precisa nem suar a camisa, né? Ele que vai trabalhar um monte, fazendo um monte de conta. Fazendo um monte de verificações. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e divulgar para os seus colegas. E espero vocês na próxima aula com... Adivinha o que nós vamos ter lá? Passando o nome de funções como parâmetros. Nossa! O que será isso? Espero até a próxima aula que você vai achar bem interessante. É bem legal esse tópico, tá, pessoal? Pode ser bastante útil também. Um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!